Slenderman foi lançado em 2012, pessoal, e fez um baita sucesso na época Ele que revolucionou os jogos de terror E eu estarei jogando aqui ele 12 anos depois Pra ver se ele é bom ou não Ou se ele era superestimado Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E agora bora pro vídeo Tamo aqui no Slenderman, 8 páginas Então bora começar Colete 8 páginas Nós podemos ligar a lanterna e desligar Ok, dá pra correr? Eu não sei se isso aqui tá correndo, mano Isso aqui é correr? Eu tô procurando Sift Bom, bora coletar aqui as 8 páginas Antes que apareça um homem gigante Pessoal, se ele é tão assustador Igual dizem Eu acredito que era, sei lá Quem viu essa época de Slenderman Sabe como que era bom o YouTube essa época, velho Nossa, é muito da hora Tinha aquele cara lá que fazia vídeo de lenda de desenho Ambu plays, nossa Era muito da hora a script pasta dele, tá ligado? Eu morria de medo, cara Tipo assim, a própria script pasta do Slenderman também Nossa, velho, explodiu pra caramba, velho Eu lembro que lançou acho que um filme de Slenderman Eu nunca cheguei a assistir, pessoal Acredito que deve ser ruim Muita pessoa criticou o filme também Acho que lançou outros jogos de Slenderman, mas Aí depois morreu, tá ligado? O cara já cansou, velho Tipo, me parece que eu corri, tá ligado? Tá, aqui tem uma página Uma página de 8 Eita, tô ouvindo uma musiquinha Cadê o Slenderman? Cadê o Slenderman? Eu nem lembro como que era o Jeff's character do Slenderman, pessoal Tipo, ele parecia estático lá pra frente e matava Mas, cara, eu falo que essas florestas estão todas iguais, tá ligado? Não sei se eu tô voltando Ou se eu tô indo pra trás Pra frente, tá ligado? Nossa, mas o cara anda devagar pra cá Vai te... Que cara lento, mano Meu Deus do céu, velho Tá carregando uma mochila de 50kg, velho Entramos aqui numa... No banheiro? Sei lá, velho Azulejo Mas... Tô ouvindo umas música Não é música É bem... sei lá, velho Parece que tem alguém tocando teu board De longe, tá ligado? É, mano Até agora o bicho não apareceu Acho que faltou só mais uma sala pra eu não conseguir conferir Ai! Cara... Tá, assustou, assustou, assustou Corre, 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 corre Desligar a lanterna Tá, assustou bastante Mano, eu tomei um susto, velho Bizarro, bizarro É que eu acho que pra quem joga esses jogos do terror Já nem leva mais tanto susto Mas, tipo... Eu não jogo muita frequência esses jogos Então, levei um pouquinho de susto, mano Tá, um jogo assustador Até hoje Parece mentira, mas não é É... É, tipo... Se você ficasse olhando pra ele por muito tempo E... Te matava, né? Mas se você sair correndo assim, não te mata A mulherzinha aí tá muito... Cansada, velho Descansa um pouco Boa Nossa, mas eu sou, acho que o pior jogador do Slenderman, pessoal Que... meu Deus do céu Que jogo lento, mano Eu não me lembro que era tão lento Cara, vai tomar... Rápido, pô Que cara lento, velho Ah, essa... Essa torre aqui tinha uma página, se não me engano Mas eu acho que aquela sala lá tinha página, mano Help Uau Duas páginas de oito Se eu não me engano, o Slenderman foi criado por uma Game Gen, né? Tipo, o cara tinha que fazer um jogo de terror todos os dias e ele fez Slenderman Tipo, assim cara, o Slenderman, se você for analisar Ele não é tão... tão... assustador assim, tipo, o personagem do jogo Ele é só um cara altão... de terno com... sem rosto, tá ligado? Tipo, não é nada demais assim Aí depois fugiu as que passam as lendas, né? Daí Aqui, eu acho que o jogo mais famoso e assustador, né? Tá, aqui tem os Bunker Se eu não me engano Tinha uma página em algum Bunker desse Isso não é Bunker, pô Isso aqui é galão Bunker é outra coisa Terceira página conectada Agora... agora meu toque de atenção Eita O Slender apareceu ali, mano? Eu não vi Começou... eu não vi ele, mano Talvez apareceu Será que quando a música tá muito perto assim? Quer dizer que ele tá vindo? Ele vê nós no escuro? Não lembro se devia Ô meu Deus do céu, velho A gente tá andando nessa floresta com uma mochila de 50kg, mano Pelo amor de Deus Nossa, aqui vai aparecer o Slender Coletamos a quarta... A página! Coletamos a quarta página Beleza Um sustinho Tamo em casa, pessoal Tamo em casa É, mas até jogando esse jogo Sei lá, 12 anos depois Ele é um jogo Bastante interessante, né? Eu acho que consigo me assustar mais que vários jogos aí Que tem um... fazer ser de terror Não, aqui nós já tinha vindo, né? 194 Já Acho que foi aqui que nós começamos, né? Meu Deus do céu, pessoal A paciência tá foda aí O cara anda muito devagar, né? Se lascar, mano Tem alguma página por aqui? Tem... Tem... Acho que... Achei que eu tinha visto uma página Beleza... Ai meu Deus do céu Tá, vamos morrer aqui, pessoal Só pra ver como funciona Vou deixar o Slender me matar Nossa, fiquei cego com essa... É... O Slender me... Eu coletei 4 páginas de 8 E eu não vou coletar todas as páginas, pessoal Porque, ah... Tô sem saco pra isso, mano Se o cara andasse pelo menos um pouquinho mais rápido Eu coletaria Mas olha essa corrida Não tem como, tá? Mas assim, o Slender me... Mesmo anos depois Ele... Ainda assim, é um jogo bom E bem incrível Tipo... Um jogo indie, tudo Tipo... Isso mostra que pra você ser um jogo bom de terror Você não precisa Necessariamente ser um jogo muito bonito Histograficamente Ou com personagens muito assustadores Tipo... Só essa temática de você andar na floresta E poder aparecer algum cara te perseguindo Já te assusta demais E esse jogo executa muito bem essa tarefa, tá ligado, pessoal? E é um jogo muito bom, até, mano Tipo... Realmente... Te dá bastante tensão, tá ligado? Mas, ah, pessoal Acho que esse aqui vai ser o vídeo Então se vocês gostarem Deixe seu like Se inscreva no canal É um jogo bem interessante até E falou, né, pessoal? O Slenderman é um jogo bom Tá comprovado E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau